E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos do canal Quebra de Rotina. Estou trazendo pra vocês previsões astrológicas da nossa querida Marici Vogel, uma das maiores astrólogas do Brasil. Vou deixar o contato dela aí na descrição pra quem quiser agendar uma consulta ou até mesmo seguir a mesma em seu canal do YouTube. E roda esse vídeo com essas previsões impactantes. Bom dia, pessoal. Então, vai ser bem curtinho. Bom dia, bom dia. Essa é uma semana muito, vamos dizer, o céu tá muito ocupado. Por quê? Porque Mercúrio vai, na quarta-feira, ficar estacionário retrógrado. Eu tô pedindo pra vocês backup teu computador, backup teu laptop, backup teu iPad, backup teu telefone. Porque Mercúrio fica estacionário retrógrado em Virgem e faz trigo no Urano em Touro. E Urano, você sabe que é oitava de Mercúrio. Então, é bom vocês, como é que fala, se prepararem. Outra coisa. Então, na quarta-feira, vocês têm que fazer isso antes de quarta. Marte vai estar muito ocupado porque ele está saindo de Virgem e entrando em Libra. Eu considero Marte e Libra quem tem identidade escondida. Sabe, tipo Zorro, Batman. Tem um monte de pessoas aí que colocam o nome deles que não é o nome deles. É o que chama identidade escondida. E vocês vão acabar sabendo quem tem essas identidades. Agora, Mercúrio vai ficar retrógrado, gente, até 15 de setembro. Então, é importante essa coisa de limpar a gaveta. Agora, rasga todos os papéis. Tudo que é papel, joga fora, pelo amor de Deus. Tá tudo digital. Vocês não precisam ficar guardando coisas de 10 anos atrás. Vocês vão ouvir notícias de pessoas... Eu chamo fantasmas, lá do passado. O que acontece também com a comunicação... Eu sempre digo, você escuta conforme o seu filtro. E você escuta e entende conforme o seu mapa. Então, você pode falar uma coisa para três pessoas e cada um vai entender de um jeito. Aliás, eu tenho atendido pessoas que elas estão muito esquecidas e com problemas cognitivos. Aí fica difícil, né, gente? Então, sim, estou em São Paulo. Gente, bom dia. Outra coisa. Vênus em Leão vai quadrar Júpiter. Eu considero o seguinte. Pergunte-se. O dinheiro que você tem te faz feliz? O tempo que você gasta trabalhando vale a pena? Ou o tempo que você fica com a sua família e você não ganha dinheiro? Então, agora é hora de você fazer uma medida. Vou ficar tanto tempo trabalhando para depois gastar com a minha família? Tudo bem, gente? Ou vou me sacrificar e trabalhar muito mais e não ver tanto a minha família? Mas isso é uma fase importante. É porque Vênus e Júpiter, ambos regem o dinheiro, tá? Peixe está difícil porque tudo está em peixe. Já falei que eu estou fazendo um preço especial para quem é peixe. Está sem nem peixe. Já falei. Por que está congelado, meu Deus do céu? Então, assim, terça-feira, todo mundo pode sentir uma energia baixa. Por quê? Marte vai estar em posição Netuno, tá? Então, dá uma energia baixa. Bom dia de Brasília. Então, olha, Libra. Agora, Marte entra em Libra e vai ficar praticamente dois meses. Não sabe assim? Você quis comprar um imóvel, você foi lá e falou que sim. Passa o tempo, você fala, ah, eu não quero. Então, são acordos que são quebrados. Mas você não tem obrigação. Se você não assinou, então você pensa melhor. Isso é Marte e Libra. Óbvio que também tem outros significados. E quem é Libra vai sentir muito mais energia. Se você tem Marte e Libra, mais energia ainda. Ei, Piauí, tudo bem? O importante é o seguinte. Ô, Portugal, meu Deus do céu. Tem gente aqui do mundo inteiro. Então, vocês vão cuidar dos seus eletrônicos. Eletrônicos, vocês vão limpar as gavetas, papel, né? Beijo da Suíça. Shred. Quando a máquina aí não interessa mais, rasga tudo. E vocês vão perguntar. Gente, será que eu trabalho demais e não vejo minha família? Ou será que eu fico tanto com a minha família que eu podia trabalhar mais? Minas Gerais, tudo bem? Mossoró. Beleza. Então, assim, outra coisa. Sol vai entrar em Virgem? Vai fazer oposição a Saturno. O que significa isso? Líderes vão deixar. Líderes no mundo. A gente vai saber de gente que vai ou aposentar, ou é o teu chefe. Quando eu falo líderes, pode ser no mundo, primeiro-ministro, não importa. Mas nós vamos ter pessoas saindo ou acabam morrendo, né? Porque Saturno está ligado à morte. Agora, teremos Júpiter, Júpiter, Conjunção, Urano e Touro. Muitos neném vão nascer com essa conjunção, Júpiter, Conjunção, Urano. Então, é assim. Essa é uma semana entusiasmática, mas nem tudo que você quer, você realiza. Tá bom? Então, eu tenho que terminar, porque eu tive uma semana muito lotada e fraturei o punho, além de ter tendinite, e tá difícil aqui, né? Então, eu fraturei o ossinho do punho. Então, por isso que eu não pude fazer a live. Mas, assim, de novo, papéis, essa coisa toda. O que vocês estão falando? Olha, Libra, já falei. Marte vai entrar em Libra, então vocês têm agora que agir. Obrigada, gente. Já entendeu que terça-feira, se você se sentir meio ou gripado, ou desanimado, é porque Marte tá posição no Etú. Então, o céu vai estar ocupado essa semana, sim. E mais, Urano vai estacionar, retrogradar, de 28 de agosto. Mas, cinco dias antes, a gente começa a sentir que é a partir do dia 23. Tudo o que aconteceu em Maui, eu atribuo a Marte, entendeu? E a Urano. Espero que teve aí furacão. Não, na Califórnia teve também o terremoto. Mas, assim, ainda o planeta tá efervescente. Rever, programar, revisar, retornar. Isso. Eu já falei, o alimento da semana é o amendoim. Tá bom, gente? Eu preciso ir. Você entendeu que você entende e ouve as coisas conforme o seu filtro e conforme o seu mapa. E fazer esse balanço. Fica com a família, eu trabalho muito, né? Eu tô com a agenda bastante cheia, de todo que é lado. Mas, se você é Ares, Libra, acidente Ares, acidente Libra, acidente Capricórnio e peixes, acidente peixes. Eu dou um jeito de enfiar na agenda, tá bom, gente? Esses incêndios é porque nós temos muitos planetas em fogo. Sol tem fogo, Vênus tem fogo, Marte tem fogo. Eu avisei. Um calor insuportável no hemisfério norte. Aquário vai estar bom. Não tem nada mexendo com aquário. Assim como aquário, escorpião, leão. Eu acho que leão tá com a bola toda, entendeu? Obrigada, gente. Vou ficar seis semanas com isso aqui. Então, eu tenho que ir. Eu falei rapidinho. E ter essa energia baixa. Começa a fazer faxina de papéis. E se vocês escutarem de gente do passado, se interessa, vocês falam. Não interessa, não perde tempo. Tá bom? Câncer também tá bom. Já falei câncer, tá bom. Eu acho que é assim. Os signos que são preocupantes. Peixe, gêmeos, virgem, sagitário. E os signos Libra e Ares. Tá bom? É o ciclo novo. Um beijo pra vocês. E vamos abraçar essa semana com cautela. Tá? Outra coisa. Mercúrio rege a chave. Mercúrio rege o caderno, a agenda. Tudo isso aí. Além de eletrônicos. Mercúrio rege, vamos dizer, detalhes. Então, vamos ficar atentos. E Mercúrio, você sabe que é o ladrão. Olha o que já aconteceu aí de hackeamento, né? Teve um hackeamento no Hospital de Israel. Até isso aconteceu semana passada. Então, atento. Beijo pra vocês. Eu não posso dar beijo com a mão direita. Eu tenho certeza que você gostou. Então, a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like aqui no nosso canal. pro YouTube entender que você gostou. Se inscrever também no nosso canal e mandar pra um ou dois amigos. Isso ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês e até mais.